O feijão não para de subir. Em 2022, o preço acumulou um aumento de 20%. E ao que tudo indica, nós vamos continuar pagando caro. O feijão está naquela fase de entre safra. Raimundo ficou assustado. O quilo do feijão carioca está custando quase 12 reais. Botar água para render. Então nós cair para roça e plantar, né? De acordo com o IBGE, a inflação do feijão ultrapassou 20% em 2022. Mais de três vezes a inflação acumulada do período, que é de quase 6%. No mês de dezembro, não apenas o preço do feijão carioca aumentou, como também o preço do feijão mulatim e o preço do feijão preto. A má notícia é que o preço do feijão deve continuar subindo, por causa da entre safra. Agora, nós estamos na safra de verão e os produtores preferem plantar outros grãos, principalmente a soja e o milho, para aproveitar o período chuvoso. O feijão só vem depois, quando o tempo está mais seco. Algumas culturas, elas são prioritariamente plantadas em cultivos irrigados, em pivôs centrais, justamente para não atrapalhar a safra de verão, né? Como a gente tem soja e milho, por exemplo, mas também porque há um maior controle fitossanitário. Ou seja, com o controle da irrigação, quantidade de água que é colocada naquela cultura, você diminui também a pressão de doenças, que quando no período chuvoso ela aumenta muito. Então, preferencialmente, o cultivo de feijão é dado na terceira safra. O preço do feijão também foi afetado pela alta do dólar e o aumento dos custos dos insumos, como adubos e fertilizantes. Nos últimos três anos, a gente teve uma alta muito grande nos preços em relação à cadeia de suprimentos. Ou seja, os fertilizantes aumentaram bastante. Boa parte dos insumos utilizados na agricultura aqui no Brasil, eles são dolarizados, eles são importados. E com a alta do dólar, também fez subir. Então, subiu toda a cadeia de suprimentos, subindo o custo de produção. E isso impacta diretamente o cultivo do feijão. Para piorar, a produtividade caiu devido a problemas climáticos nas regiões produtoras. Ou seja, menos produto no mercado de um dos alimentos indispensáveis na mesa do brasileiro. Mas, apesar de caro, dona Ilma diz que sem feijão não dá para ficar. Uma mistura com uma coisinha lá, põe mais, deixe ele cozinhar para aumentar o caldo, inventando.